Host Gator ou Bluehost? Qual escolher? Fala galera, eu sou o Dudo do canal Motivando. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber todas as novidades, beleza? Vou falar pra você uma experiência que eu tenho há mais de 15 anos com uma hospedagem, tá? Então já desenvolvi tudo que você possa imaginar. Site, loja virtual, blog, página de vendas e tudo que uma hospedagem pode fazer eu já fiz. Então eu vou falar pra você agora a minha opinião de melhor hospedagem. Eu não tenho nada contra Bluehost, tá? Então se você quiser contratar eles, basta você procurar na internet que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Bom, antes de mais nada, você precisa entender se essa fonte que você tá vendo nesse vídeo realmente é confiável, tá? Eu não pesquisei nada, eu não procurei nada na internet. Eu sou um cliente da Host Gator há mais de 15 anos, tá? Então eu posso falar pra você com toda a propriedade do mundo se vale realmente a pena você ter essa hospedagem. Assiste esse vídeo até o final que eu consegui algo pra você incrível, você não tem noção. Eu sou comunicador visual, eu tenho uma agência e há 15 anos eu atendo clientes desenvolvendo sites, loja virtual, blog, página de vendas. Tudo que uma hospedagem pode fazer eu já fiz, eu já criei, já desenvolvi através da Host Gator. Eu preciso que você realmente foque nesse vídeo, tá? Não fica vagando pela internet que você vai achar um monte de material de um monte de gente que não vai realmente solucionar o seu problema, tá? Eu tô criando esse conteúdo, tô criando esse vídeo com essa experiência de 15 anos pra realmente resolver a sua questão. E hoje, a partir desse vídeo, você já tem uma atitude de conseguir o que você precisa, tá bom? E uma das coisas que eu gosto muito na Host Gator, tá? É o c-panel da Host Gator, tá? É o painel de controle deles. Então, meu, é muito fácil, é muito interativo. Então, com alguns cliques, você cria o seu e-mail totalmente profissional. Com alguns cliques, você cria o teu blog em WordPress, você cria o teu site, você cria a tua loja virtual. Com alguns cliques, com os botões que estão na tela, você clica, você já instala totalmente o teu site, ele fica funcionando perfeitamente, tá? Então, não é nada difícil, não é nada do outro mundo. É tudo intuitivo, interativo e funciona perfeitamente de forma harmoniosa, tá? E a melhor coisa que tem na Host Gator, na minha opinião, é o atendimento deles, cara. 24 horas que eles te atendem. Então, independente do horário do dia, acontecer algum problema no teu site, você não tá sabendo fazer alguma coisa, basta você entrar no suporte técnico, é um chat. Você vai esperar ali, eles vão te atender. E, meu, é como se eles pegassem na sua mão e resolvesse o problema pra você, tá? É incrível, eu já utilizei isso diversas e diversas vezes e eu falo pra você, você não vai comprar uma hospedagem, vai ficar desamparado, vai ficar sem saber o que fazer, vai mandar e-mail, vai ficar guardando resposta, o pessoal não te responde. Não, pelo contrário. Se você tiver algum problema no teu site duas horas da manhã, não saber o que fazer, ficar preocupado, meu, é só você entrar no chat, tá? E explicar pra ele certinho, é como se eles estivessem do lado da sua cadeira, do lado da sua mesa, ajudando você a solucionar o seu problema, tá? Então, na minha visão, isso é incrível, velho, é sensacional, tá? Então, você não vai comprar uma hospedagem e vai ficar desamparado, tá? Pelo contrário, você vai ficar completamente amparado, tá? Pra uma equipe que tá 100% pronta pra te atender da melhor forma possível. O que é que eu consegui pra você, tá? Como eu te falei, eu tenho a HostGator há mais de 15 anos e eu entrei em contato com eles solicitando alguma coisa que eu pudesse oferecer pra você que é inscrito no meu canal, que tá assistindo o meu vídeo agora, tá? Na hora que eu recebi o link que eles mandaram, eu não acreditei, tá? Eu achei sensacional. Eles deram 55% de desconto, velho, tá? Então, não é 10, não é 20, não é 30, não é 40, é 55% de desconto na hospedagem. Ou seja, você vai pagar mais da metade da hospedagem de desconto. Cara, isso é incrível, velho. Se parasse por aqui, já tava incrível, mas tem mais coisa. Além de eles terem dado esse desconto sensacional, eles deram também um ano, velho, um ano de domínio grátis, tá? Então, ou seja, você não vai pagar o seu domínio durante um ano, 12 meses de domínio grátis. O domínio é o nome do seu site, da sua loja virtual, que é www.onome.com.br 55%, além do domínio, um ano de domínio grátis, eles deram também um SSL grátis, tá? O que é o SSL? O SSL é um cadeado que fica em cima do teu site, que deixa o seu site 100% seguro, tá? Pra quem vai navegar, pra você que tá atualizando, acessando ele. Ou seja, o teu site vai ser 100% seguro. Bom, na minha opinião, tá, se eu tivesse recebendo essa oportunidade há 15 anos atrás, quando eu fechei a hospedagem, sem sombra de dúvida eu ia abraçar. Então, se você tá precisando, velho, desenvolver o teu site, tua loja virtual, teu blog, página de vendas, ou qualquer coisa na internet, velho, aproveita essa oportunidade, velho. Infelizmente, velho, eu tenho que te falar isso, tá? A minha vontade era ajudar todo mundo, mas eu não tenho controle de falar até quando a HostGator vai deixar esse desconto ativo. Então, eles podem muito bem, a qualquer momento, parar o desconto e você perder tudo isso que eu falei desse pacote incrível. Então, a dica que eu tenho pra você, tá precisando do site, tá precisando de criar a sua loja virtual, cara, não fica postergando, não fica procurando mais coisas na internet, toma atitude agora, garanta esse pacote sensacional. Bom, e pra você conseguir tudo isso que eu te falei, tá? Basta você clicar aqui na descrição, tem um link na descrição, você clica nesse link da descrição, você vai para o site oficial da HostGator, tá? E esse site que você vai abrir, ele já é desse link exclusivo. Então, não é todo mundo que tem acesso a essa página que você vai abrir. Na hora que você abrir essa página, vai estar aplicado automaticamente 55% de desconto, tá? Não só o 55% de desconto, mas o domínio de um ano grátis e também o SSL grátis. Bom, e eu preciso te falar mais uma dica de ouro, tá? Porque se eu não te falar isso, você acaba usando todo esse cupom que só pode usar uma vez de forma errada. A dica é o seguinte, tá? Se você contratar pra um mês a hospedagem ou pra três meses, você vai usar esse cupom de 50%, que é mais da metade, em pouco tempo. Ou seja, você vai ter menos desconto. O que eu te indico é você contratar de seis meses ou melhor ainda, de um ano. Porque com seis meses ou um ano, você vai pagar metade da hospedagem de um ano. Ou seja, se a hospedagem de um ano ficar 200 reais, você vai pagar 100. E você já vai economizar todos os outros meses. Eu tenho certeza que você não tá criando um site, um blog, uma loja virtual, pra parar de mexer há pouco tempo. Porque hoje, o melhor investimento que existe é a internet. Bom, espero muito ter te ajudado. Espero que você tenha gostado de tudo que eu consegui. E a única coisa que eu peço pra você, deixa no comentário aqui o que você achou de tudo isso que eu consegui pra você, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até mais!